O namoro de José Loreto e Rafa Kalimann chega ao fim e pegou todos de surpresa. Você vai ficar sabendo os bastidores dessa separação agora nesse vídeo, mas antes deixa seu like e inscreva-se no canal. Chega ao fim o namoro de mais um casal que parecia perfeito, agora foi a vez dos atores Rafa Kalimann e José Loreto. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação e pegou todos de surpresa. Os dois estavam juntos desde agosto de 2022 e a informação inicial foi de que o término do namoro partiu de Kalimann, para focar mais nos seus projetos profissionais. Durante o namoro o casal sempre demonstrava que tinham uma relação saudável diante das câmeras e redes sociais, mas nem tudo é o que parece, por trás tudo indica que o ciúme atrapalhava muito o relacionamento dos dois. Haviam rumores de que Rafa não estaria satisfeita com certas atitudes do namorado. Os dois passaram recentemente a virada de Ano Novo em uma festa realizada na casa da artista no Rio de Janeiro. O colunista Léo Dias, no entanto, afirmou que o fim do namoro do casal aconteceu por outro motivo. Ele revelou que a principal razão dos dois não estarem mais juntos foi uma foto postada por Loreto com a atriz Bela Campos, relembrando os personagens que os dois viviam na novela Pantanal. Loreto atualmente já está fazendo outros trabalhos, mas mostrou que ainda não esqueceu o seu personagem Tadeu. O ator compartilhou um antes e depois ao lado da atriz Bela Campos que interpretou a personagem Muda. Os dois atores estão juntos novamente no elenco da novela Vai na Fé. Ainda segundo Léo Dias, José Loreto e Bela Campos já tiveram um pequeno romance antes do relacionamento atual da atriz com MC Cabelinho. O antigo romance teria sido revelado para Rafa Kalimann logo no início do namoro dos dois e a artista não estaria gostando nada-nada dessa proximidade dos atores novamente, já que a história contada pelo ator seria de que ele e Bela teriam brigado e se excluíram das suas redes sociais após o término. Que babado né? Obrigado por assistir até aqui, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fica com Deus!